Não estou satisfeito, insatisfeito, yeah Não estou satisfeito, insatisfeito, yeah Não é maior o meu intento, nem o melhor que você possa dar Vai me transformar, mesmo assim agora eu peço pra tentar Vem ativar meu otimismo, se você acha que ainda dá Deixe se esforçar, pois eu não consigo mais acreditar Se você tem uma chance, não desperdice essa chance Se você quer uma chance, agora é sua chance Porque não me sinto satisfeito, insatisfeito estou pra valer Só enxergo os defeitos, não sinto mais prazer em viver Tudo é chato, imperfeito, insatisfeito estou pra valer Não estou satisfeito, insatisfeito, yeah Não estou satisfeito, insatisfeito, yeah Não é maior o meu intento, nem o melhor que você possa dar Vai me transformar, mesmo assim agora eu peço pra tentar Vem ativar meu otimismo, se você acha que ainda dá Tente se esforçar, pois eu não consigo mais acreditar Se você tem uma chance, não desperdice essa chance Se você quer uma chance, agora é sua chance Porque não me sinto satisfeito, insatisfeito estou pra valer Só enxergo os defeitos, não sinto mais prazer em viver Tudo é chato, imperfeito, insatisfeito estou pra valer Não estou satisfeito, insatisfeito, yeah Não estou satisfeito, insatisfeito, yeah Se você tem uma chance, não desperdice essa chance Se você quer uma chance, agora é sua chance Porque não me sinto satisfeito, insatisfeito estou pra valer Só enxergo os defeitos, não sinto mais prazer em viver Tudo é chato, imperfeito, insatisfeito estou pra valer Não estou satisfeito, insatisfeito, yeah Não estou satisfeito, insatisfeito, yeah